Nunca adianta tu não apaga o meu contato Se na fomente ainda tá decorado E você roda, roda e vem pra aqui do meu lado Mudar de peso, de corpo e de cama Mas o coração não muda quem ama E quando acaba a balada de mim a quem é que tu chama? Sou eu e todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu Tu sabe por que na minha cama tua noite termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida